Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Olá, boa noite! No ar o Questão de Ordem, agradeço a você que nos acompanha aqui pela TV e nos ouve também pela FM Assembleia às 10 da noite, de terça a sexta, você ouve o programa pelas ondas do rádio e também nas nossas reapresentações especiais nos horários alternativos aqui na TV Assembleia O programa de hoje é importante porque a gente vai conhecer mais a fundo o trabalho de um escritório que foi criado na Assembleia nos anos 2000 mais precisamente no ano 2000 e ele foi institucionalizado através de uma lei em 2011 2011 com foco na assessoria jurídica popular, judicial e extrajudicial 21 anos de atuação do escritório Freitito de Alencar aqui da Assembleia Legislativa do Estado Eu me recordo bem do escritório Freitito porque eu ainda estava nos bancos da faculdade mas já fazia cobertura aqui na Assembleia e de certa forma eu acompanhei quando o escritório Freitito foi criado aqui na Assembleia Legislativa A Câmara Municipal também tem um escritório que faz um trabalho muito semelhante que leva o nome do grande cardeal, que foi a ser bispo de Fortaleza Dom Aluísio Lochaida Vamos conhecer o trabalho do escritório Freitito e vamos também conversar um pouco aqui sobre um relatório da Anistia Internacional que foi divulgado no último dia 29, agora de março e que faz um balanço da situação dos direitos humanos no mundo e parece que o negócio andou piorando principalmente com essa questão da pandemia nós temos essa guerra lá a razão da Rússia, na Ucrânia e há relatos graves de violações inclusive de direitos humanos que estão acontecendo lá de assassinatos de civis, enfim uma série de questões que preocupam o mundo e que estão nesse relatório da Anistia Internacional que a gente também vai conversar sobre isso aqui no programa eu estou recebendo o coordenador do escritório de direitos humanos, Freitito o Miguel Rodrigues, ele está aqui comigo o Miguel, ele é coordenador do Freitito desde maio de 2021 mas ele atua lá no escritório desde 2016 é advogado, formado pela Universidade Federal do Ceará e também integra a Rede Nacional de Advogados e Advogados Advogadas e Advogados Populares também integra a Comissão de Direitos Humanos da UAB, Ceará aqui comigo também a Maria de Lourdes Vieira advogada popular, equipe lá do escritório Freitito ela integra a Comissão de Promoção da Igualdade Racial da UAB, Ceará e faz um trabalho junto ao escritório Freitito está no ao programa com os meus convidados aqui o Miguel e a Maria de Lourdes Vieira e a quem eu os cumprimento a partir de agora muito boa noite, tudo bem Miguel? Boa noite, tudo bem? Obrigado por ter vindo É um prazer para a gente receber esse convite, participar aqui do programa estar falando sobre o escritório e também sobre esse relatório esse informe da Anistia Internacional que traz esses dados preocupantes, alarmantes Tudo bom Maria de Lourdes? Tudo bem Renato Não precisa saber, você tem o nome da minha mãe muito bonito, Maria de Lourdes Obrigada Boa noite Falar do escritório Freitito, eu estava dizendo aqui na abertura do programa eu praticamente acompanhei eu me lembro que o João Alfredo era deputado aqui na Assembleia e se vivia inclusive a constituinte estadual quando foi colocada, lembra-se, a semente que terminou dando esse fruto tão bonito que é o escritório Freitito eu queria fazer uma pergunta, Jânia, qual é a importância que vocês acham do escritório Freitito hoje, ele consolidado, melhor estruturado, uma política pública exitosa da Assembleia Legislativa? O escritório é muito importante para atender essa população mais vulnerabilizada sobretudo os conflitos coletivos a gente faz um trabalho não só de prestar assessoria jurídica no processo judicial mas faz um trabalho de levar o direito para as pessoas e torná-las protagonistas da sua própria história sobretudo os conflitos coletivos então são populações das ocupações urbanas povos tradicionais, povos originários aqui do nosso estado e é um dos únicos do Brasil eu acredito que tenha sido deve ser o único em Assembleia Legislativa e nesse modelo eu acredito que só tenha o Dom Aloysio também além da gente, prestando esse serviço Verdade Maria de Lourdes, como é que você vê o escritório Freitito? porque ele foi institucionalizado em 2011 através de uma lei e hoje ele está consolidado com uma estrutura forte e funcionando muito bem Renato, eu vejo o escritório como um verdadeiro instrumento um instrumento à disposição dos movimentos sociais das comunidades organizadas justamente para a efetivação dos direitos nós crescemos hoje temos quatro advogados e advogadas e um coordenador estamos com a equipe também de dez estagiários a nossa sala também foi reestruturada foi reestruturada tem uma espécie de concurso, uma seleção uma seleção pública todos passam por uma seleção porque democratiza exatamente mas todos com a formação voltada justamente para a defesa dos direitos humanos eu acho que isso é um grande diferencial na nossa equipe e o escritório se consolidou ao longo desses anos justamente como um grande parceiro das lutas sociais e pela efetivação dos direitos humanos muito bem eu queria comentar que é um modelo de assembleia aberta à sociedade assim como o escritório existem outros serviços na assembleia legislativa e citar essa questão da seleção tanto os advogados quanto os estagiários passam por uma seleção específica que leva em conta a atuação em direitos humanos inclusive a seleção dos advogados foi levada como uma boa prática digamos assim pela estrutura administrativa e entrou também na resolução que fala sobre a administração da casa então estamos lá e está previsto e só tem tido melhorias ao longo desses anos ele hoje está consolidado é uma política pública que não tem mais volta evidentemente isso é muito bom eu estou olhando aqui o Miguel e Maria de Lourdes desde a formação em direito vocês já tinham essa inclinação por esta área assim? sim porque você está na comissão lá da igualdade da UAB igualdade racial e o doutor Miguel é dos direitos humanos quer dizer, vocês já tinham essa inclinação? e uma outra pergunta o escritório Freitito ele espera ser, digamos assim, provocado ou ele também age de ofício? certo diante das questões que se colocam na sociedade coincidentemente, tanto Miguel quanto eu participamos ainda na faculdade de grupos de assessoria jurídica universitária lá na UFC? o Miguel participou do Caju na UFC e eu participei do Saju na época na Unifor na Unifor mas na UFC também tem o Naju certo e esses núcleos são justamente núcleos de extensão que é o núcleo de assessoria jurídica núcleos de extensão voltados para assessoria jurídica popular então já na faculdade a gente já se deparava com essas violações com essas discussões sobre direitos humanos já tinha esse contato com as violações no contato com as comunidades e toda a nossa equipe tem esse histórico de atuação prévia mesmo antes da atuação no escritório até porque é um requisito isso é importante durante a seleção já tem experiência nessa área exatamente a vivência isso agora a segunda pergunta e o Miguel sim, aí eu queria dizer vocês agem de ofício ou esperam ser provocados com demandas da comunidade? porque o escritório Fredito faz esse trabalho mas é bom lembrar também que a defensoria pública tem como função primordial, constitucional atender a demanda desses grupos sociais que estão, digamos assim em situação de vulnerabilidade inclusive não podem contratar advogados particulares a gente recebe demanda a gente não age de ofício nos casos de maneira pontual, digamos assim então a gente é provocado por uma comunidade ou por um povo indígena uma comunidade quilombola ou um indivíduo que tenha sofrido violação de direitos humanos e aí faz um atendimento inicial dessa pessoa os atendimentos agora são agendados e aí passa a discutir esse caso e dependendo de qual for o escopo de atuação a gente muitas vezes encaminha para a defensoria pública o escritório não sobrepõe a atuação da defensoria pública e em outros casos que são demandas de atuação coletiva a gente passa a acompanhar o caso ou também trabalha em parceria com a defensoria Há um convênio então entre o escritório Não existe um... Um conceito formal, mas há uma... Isso, mas há uma parceria entre... Temos um canal de diálogo muito aberto com a defensoria pública temos respostas muito imediatas e importantes também para a população e assim, a gente age, digamos, de ofício nos temas a nível mais macro no sentido de acompanhar as políticas por exemplo, de moradia ou do sistema penitenciário ou ainda da questão quilombola no Estado esse tipo de assunto a nível de execução desses direitos humanos a nível macro Muito bem Miguel Rodrigues, que é o coordenador do escritório Freitito e a Maria de Lourdes Vieira, que integra a equipe Maria de Lourdes, vocês integram a estrutura da Comissão de Direitos Humanos Sim Que é presidente do deputado Renato Roseno Então, vocês estão sempre atentos, né? As movimentações da Comissão Exatamente E assim como a defensoria, né? Que nós trabalhamos em parceria O escritório está intrinsecamente ligado à Comissão Então, nós também atuamos em conjunto em algumas grandes violações dos direitos humanos Inclusive, acompanhamos algumas dessas pautas mais macros Como o Miguel também falou Em parceria com a Comissão Como, por exemplo, as violações no sistema prisional E o Ceará é um Estado que, infelizmente, tem se destacado nesse sentido Sim Em novembro do ano passado, nós recebemos, inclusive, uma missão do Conselho Nacional de Justiça Que realizou correição nas várias execuções Visitou 26 unidades prisionais E constatou graves violações de direitos humanos Então, nós estamos Que coisa Que tipo de violações? Prática de tortura Tortura? Tortura Como uma prática institucionalizada e coletivizada Não é uma prática direcionada Que já seria grave Sim Mas direcionada a toda a população carcerária E isso, os peritos do CNJ constataram O relatório também já foi publicado E nós acompanhamos junto com a comissão essa pauta, por exemplo Que coisa, hein? Você está trazendo um dado extremamente preocupante Sim, sim E isso está sendo acompanhado pelo escritório Está E pela comissão de direitos humanos Exatamente Quer complementar, Miguel, sobre esse assunto? O escritório, ele é ligado, vinculado à comissão Sim De direitos humanos e cidadania E como a Luz falou A gente compartilha algumas pautas E também alguns Por exemplo, algumas denúncias Alguns casos que chegam até a comissão Vocês encaminham A comissão encaminha para o escritório atender, né? Também se for um caso Que tem o perfil Que se encaixa, né? Nos afazeres do escritório freitito Então, é um trabalho de parceria E que se estabeleceu Eu acredito que desde o início, né? Da criação do escritório freitito Muito bem Eu estou aqui com dois integrantes do escritório freitito Aqui da Assembleia de Direitos Humanos O Miguel Rodrigues, que é o coordenador E a Maria de Lourdes Vieira Que também é advogada, evidentemente E trabalha no escritório Antes da gente falar do relatório da Anistia Como foi o trabalho do freitito nessa pandemia? Porque parou praticamente tudo Deve uma época e parou tudo Até a questão de óleo parou Mas as violações não pararam É isso que eu ia falar Se intensificaram Como um colega nosso falou Quando foi dar uma entrevista Esses dias aqui também Para a TV Assembleia O Péreo Clis Martins Tudo parou Mas as violações não pararam Elas se intensificaram Então, o escritório freitito Em nenhum momento da pandemia Ele parou de funcionar A gente começou O que mudou foi a maneira de trabalhar Que aí, claro, tiveram dificuldades A gente passou a fazer atendimentos virtuais Receber as demandas de maneira virtual Isso foi incorporado Isso foi incorporado Essa tecnologia veio para ficar É benéfica também Por exemplo, a gente é um escritório Muitas pessoas conhecem a partir da cidade de Fortaleza Mas a gente atende o estado inteiro É da Assembleia Legislativa Então, a gente tem casos Desde Barroquinha Até o Crato Desde do litoral leste Como Aracati Até o outro extremo do estado Como Crateus Então, a gente incorporou Esse atendimento virtual Então, os atendimentos voltaram A ser presencial Mas também mantemos o virtual Durante a pandemia No ano de 2020 A gente teve uma queda No número de atendimentos Porque as pessoas ainda não sabiam Como acessar o escritório Mas depois isso foi se recuperando Digamos assim Também a gente teve apoio Da estrutura administrativa da Assembleia Por exemplo, providenciando um contato de WhatsApp Que o escritório passou a receber esses pedidos E ele continua esse WhatsApp E continua Para receber essas demandas Qual é o WhatsApp lá? É 9940 3630 Com um 9 na frente Certo Vamos contar aqui 99940 3630 Através desse contato As pessoas que sofreram violações De direitos humanos Sobretudo os coletivos Coletividade, digamos assim Entram em contato com a gente Agendam o atendimento E a gente vai Dar as orientações E passar Encaminhar o órgão competente Ou acompanhar o caso Dependendo da situação Muito bem E também atuando de forma remota Não é, Maria? Exatamente E essa tecnologia O escritório está aqui Nesse prédio novo O anexo 3 É, no anexo 3 Eu tive a oportunidade De ir a convite do deputado Renato E a estrutura é muito boa Realmente é uma estrutura Muito boa de funcionamento Nossa sede fica no anexo 3 Da Assembleia Que é na Avenida Pontilheira Número 2300 Vizinho ao posto de gasolina E nós Esse atendimento Uma ótima estrutura Esse atendimento remoto Ele veio justamente Para diminuir essas distâncias Coisas que nós demoraríamos horas Para realizar um atendimento Hoje em dia Nós realizamos ali De forma muito mais prática E vamos ao território Para constatar algumas situações Mas facilitou bastante o trabalho A incorporação dessa metodologia Porque como disse bem o Miguel A Assembleia é do Estado Isso, todo o Ceará Nós temos casos Em praticamente todas as regiões do Estado Muito bem Isso, em todas as regiões O nosso relatório do ano passado Constatou que fizemos ou atendimentos Ou já tínhamos casos em todas as 14 regiões O escritório está sempre produzindo um relatório E encaminha para a comissão? É assim, Miguel? Isso, a gente faz os relatórios de prestação de contas Do PPA Sim, que é uma obrigação trimestral Que a gente presta contas, né? A Assembleia presta contas, né? Do que faz com o seu orçamento E também a gente E vocês também prestam contas E aí a gente é um desses órgãos que presta conta Como um dos órgãos de promoção à cidadania E a gente também entra no relatório da comissão de direitos humanos Também encaminhamos dados para a controladoria Daqui da casa E também temos um relatório próprio A ser lançado aí com esses dados Uma coisa que eu queria falar É que, assim Durante a pandemia a gente não parou E entrar um pouco nisso De que as violações Apesar de não chegarem tanto Mas deu para perceber que elas aumentaram Sobretudo em algumas temáticas, né? O prisional, como a Lourdes citou A Lourdes citou aí um caso muito sério As visitas pararam de acontecer E as inspeções também Então você tem um aumento das denúncias, né? O direito à moradia Teve a questão do isolamento rígido Mas muitas pessoas estavam ameaçadas de despejo E houveram muitos despejos em situação de pandemia, né? Muito complicado Os povos indígenas e populações tradicionais Que não conseguiram manter a barreira sanitária Eu acho uma questão Se despejar alguém no momento daquele Jogar o pessoal no meio da rua É muito complicado isso Então todas essas denúncias, né? Chegaram até a gente nesse momento E era um momento delicado Porque a gente não podia ir até lá Aumentou a população de moradores, né? Pessoas em situação de rua Em situação de rua, exatamente Uma grande parte por conta disso Os crimes de caráter famélico, né? Ou patrimonial de pequeníssimo porte, né? Também aumentaram muito as prisões Por conta desse tipo de crimes Miguel Rodrigues aqui comigo Coordenador do escritório Freitito E Maria Lourdes Vieira Que é advogada popular da equipe lá E ele integra a comissão de direção da UAB E ela integra a comissão de promoção da igualdade racial Que, aliás, foi um trabalho muito bom Já fiz um trabalho, um programa aqui Sobre a comissão lá, viu? Maria de Lourdes Veio o presidente da comissão A presidente, no caso Muito bem O Miguel e Lourdes A Anistia Internacional Divulgou um informe No último dia 29 de março Em que aborda o estado de direitos humanos No mundo E o cenário brasileiro No relatório A Anistia Ela Apontou negligência Na gestão da crise sanitária A crise social e econômica No país O desemprego As remoções Forçadas E as desigualdades Que é uma marca A gestão do Brasil Infelizmente, né? O Brasil é um país muito Mas muito desigual E eu queria que vocês falassem um pouco Porque Isso aí Evidentemente Chegou a vocês Isso está acontecendo no Brasil Está acontecendo aqui também Exatamente O Ceará não está fora Nós não vivemos Na lua Nós vivemos Neste país Exatamente E esse relatório Ele reflete justamente isso Que nós estamos conversando O aumento das violações De direitos humanos No Brasil Inclusive A diretora da Anistia Uma das diretores da Anistia Fala que 2021 Ele era tido como ano de esperança Ele era A gente tinha Se falava muito Se falava muito Nesse ano de esperança A gente está vencendo a pandemia Isso é uma boa notícia Mas ele veio Na verdade Como um ano De grandes violações Um ano Que as vacinas Chegaram Isso também O relatório traz Mas que elas não foram distribuídas Para todas as pessoas Demorou-se Demorou muito Nós perdemos muitas vidas E a má gestão Desse período sanitário É justamente um dos pontos Fortes do relatório Com uma grande violação E isso Trouxe consequências Para vários outros campos A questão das remoções forçadas Todos esses pontos Que você já citou E esse relatório Também foi encaminhado ao governo Deve ter sido O governo tem uma secretaria Que cuida dessa parte Doutora Socorro Parece que ela saiu agora Por conta desse período Especial De desincompatibilização Mas eu quero ouvi-lo, Miguel Sobre o relatório da Anistia Aliás, eu vi um relatório Me permita Da Anistia Internacional Denunciando sérias violações Na guerra Sim Lá da A Anistia Internacional As violações estão horríveis Estão sendo mortos civis De uma forma absurda Enterrados em covas rasas São crimes contra a humanidade Isso é absurdo A Anistia Internacional Tem um trabalho belíssimo São muitos países Eu não vou lembrar agora São 156 países Que ela está presente Então é uma organização Super respeitada E esse relatório Ele é feito Com consentimento Dos governos Dos governos federais Desses países Que se apuram esses dados Eu gostaria de Eu queria Antes da gente vir aqui Para o Brasil Para o Ceará Porque a gente Recebe na ponta O que esse relatório diz Essas violações Mas eu queria destacar Uma coisa Que é a questão da saúde E da vacinação mesmo Que eles trazem Logo no início Que assim 2021 se colocou Como um ano De que Houveram promessas Que o combate A pandemia Ia ser globalizado Assim no sentido No sentido de que Tinha vacina Então ela vai ser distribuída Mas aí você tem O continente africano Que recebeu vacina Você tem países Hoje que tem Menos de 1% De vacinados Então é um número Assim que traz Vergonha Eu acho que Para a comunidade Internacional Para os Países mais ricos Do mundo Que fizeram Essas promessas Miguel Você está dizendo Uma coisa Tão séria Que quando Eu me lembro Que o presidente Estados Unidos O Biden Ele anunciou O envio Para o coronel Africano De milhares De A China Também anunciou Londres Anunciou Mas na prática Essas vacinas Não chegaram Não chegaram Aí depois Veio a onda A segunda Terceira Tudo Veio Porque nós estamos No mesmo barco Você não cura A pandemia Só realiza Não vou resolver O meu problema Aqui Não é assim Que funciona Não é assim Que funciona E você vê Que como a própria Anistia apurou Os países Têm excedente De vacina Então por que Não doar Essas vacinas Verdade Outro ponto Que eu queria Destacar É que assim A gente está Vivendo um momento Agora está melhorando Não sabemos Se vai de fato Melhorar de vez Ou se vai surgir Já estamos na terceira dose De reforço Avançando Mas tem as consequências Além das De saúde sanitárias A gente já sabia Que iriam ter as consequências Econômicas e sociais E aí Isso agora se mostra Mais preocupante Porque Os níveis de pobreza Nos países E nas populações Que já eram Vulnerabilizadas Isso aumenta Aqui no Brasil E no Ceará Mesmo A gente Apesar da boa gestão Na saúde Aqui no Ceará A gente constata Já desde Do ano passado Que as populações Que já eram Mais vulnerabilizadas Sejam elas Populações rurais Tradicionais Indígenas As populações urbanas Que são periféricas Que é onde estão Concentrados Os negros E os índios urbanos As pessoas negras E indígenas urbanas Elas Sofrem mais Por exemplo Quanto a vacina A mortalidade Os bairros Periféricos De Fortaleza Tem uma concentração Desse número Os direitos sociais Também são afetados Como a questão Dos despejos forçados A questão da moradia De conseguir fazer Um isolamento social Todas essas questões E as populações rurais Também Do Ceará E sobretudo As tradicionais Que tiveram Alguns direitos violados Como O não respeito A ordem de vacinação Muitas vezes Dos quilombolas Em alguns casos Não conseguir ter Barreiras sanitárias Adequadas Os planos De contingência Muitas vezes Não levavam Em consideração As populações Rurais Enfim Uma série De violações Que esse relatório Traz Esse apanhado Muito bem Feito Maria de Lourdes E aí Maria Fala mais Do relatório Pronto Esse relatório Também Ele Traz Um aumento Dos casos De violência Um aumento Substancial De violência Doméstica De violência Doméstica Violência Contra a mulher E tudo isso Parece que as pessoas Começam a conviver Mais tempo juntos A gente fica imaginando Que você vai se aproximar mais Mas não É o contrário Possibilita um aumento Desse número de casos Muitas mulheres assassinadas Agredidas Isso Potenciou também A violência contra a população LGBTQIA+, No primeiro semestre No primeiro semestre de 2021 Foram 80 pessoas trans assassinadas E também Como a gente já estava tratando Nós recebemos também Vários denúncias Do sistema prisional E o relatório também Traz essa questão Da violência policial Que aumentou muito E um fato curioso Renato Só fazer um recorte Eu recebi aqui no programa E até tratei com ela A diretora Daquele estabelecimento prisional Que é voltado Para a mulher O Imelda Irmã Maria Imelda Pessoal LGBT Idoso E ela me relatou aqui Um trabalho muito interessante Lá De tentativa de respeito Lá Você trouxe um relatório Mais geral Lá Pelo que ela disse Até uma mulher Que é a diretora Há uma preocupação Muito grande Na preservação Das identidades E de gênero Enfim E de respeito Sim Mas o relatório Aponta que Eu sei Eu fiz um programa Os números Pelo menos lá São positivos Mas lá Só que Só tem lá É E assim Também não é Pacífico Essa diretora Assumiu recentemente Tem esse detalhe Mas Inclusive Nós participamos De algumas ações Lá Recebemos denúncias Da população Que está lá Olha aí De que Tem um contraponto De que essa diversidade Não seria tão respeitada Então Importante Esse contraponto Sim É uma unidade Que nós também Recebemos denúncias De violações Importante Citar assim Que quem Esse relatório Não o relatório Da anistia Mas o outro relatório Que a Lourdes citou Foi a equipe Do Conselho Nacional de Justiça E especialista Que trouxeram Essas Fizeram Essas Averiguações E constataram E a gente Do escritório Freitito Monitora Essa política E essas violações Que ocorrem Dentro do sistema Também Muito bem Estou aqui com o Miguel Rodrigues Do escritório Freitito Ele coordena o trabalho E a Maria de Lourdes Vieira Que trabalha lá Como é coordenar o Freitito Miguel? É... Porque você entrou lá Em 2016 Em 2016 E em maio de 2021 No meio da pandemia Você assumiu Pois é, né? É um trabalho Muito árduo Assim Trabalhar com direitos humanos Violações de direitos humanos Não é simples Não é fácil Mas ao mesmo tempo É muito gratificante Estar realizando esse trabalho Porque a gente enxerga Que é um trabalho Muito necessário O escritório Ele é Muito requisitado Pela Pela população O número de atendimentos É um atendimento alto E é um trabalho Também especializado A gente funciona Além de ter esse atendimento De cada caso A gente funciona também Como um trabalho De especialista De órgão especialista Você trabalha de segunda a sexta A gente tem plantões E financeir A gente trabalha de segunda a sexta Os atendimentos são De 8 às 12 De 13 às 17 Certo Mas aí o nosso trabalho Vai bem mais além disso Porque advogado Vocês sabem Como é Que não tem Igual jornalista Não tem horário Para advogado Então a gente trabalha Faz atendimento Nesses horários Nos horários Da Assembleia Legislativa Mas o nosso trabalho Vai muito mais além disso E como você disse antes As violações De direitos humanos Não param Não tem hora Para acontecer E trabalhar Coordenando o escritório Que foi a tarefa Que eu assumi Ano passado Depois que a nossa Coordenadora Talita Maciel Saiu da função É muito bom Porque eu conto Com profissionais Muito qualificados Tenho respostas Estou tendo respostas À frente da gestão Muito boas Da administração Da Assembleia Do atual presidente Do Evandro Leitão Do presidente Da comissão O Renato Roseno Tem sido muito bom Porque a gente tem Alcançado Muitas metas Que o escritório Freitito Enquanto equipe Enquanto planejamento Estratégico Já tinha Inclusive O presidente Apontou uma possível Expansão do escritório Para o grupo De forma Basis O programa Humanos Que a Assembleia Tem uma função História De forma O estagiário Ele vem para a idade Dos direitos humanos Dessa pauta E conviver E ter a prática Que muitas vezes Você só teria Por exemplo Em um estágio Da ONU Em um estágio Em outra organização Que seja dentro Do órgão Do poder Maria de Lourdes Viu as denúncias No caminho Nós Muitas denúncias Que foram constatadas Pelo Conselho Nacional De Justiça Nós acompanhamos Inclusive estamos participando De um grupo De monitoramento Dessas Dessas Recomendações Mas Falando do relatório Nacional Na verdade A gente atua na ponta Essas denúncias Chegam para a gente Também E a gente Continua Encaminhando Para os órgãos Responsáveis E a Tessa Outra Pouco É a experiência Que o relatório Da NIN Traz E que o Freitito Também vem acompanhando Casos de racismo Casos de violência Na população Especial Quando ela Conta os Unidos Nos Estados Unidos Que aí também é um dado Do próprio Rório Foram 800 casos De violência policial E aqui São 4 mil Casos E a gente não se choca A gente acompanha Talvez porque o nosso racismo Ele é racismo Não é que ele se fundir Tem que ser um mito Que o Brasil não é racista É o mito da democracia racial Alguns Estados Unidos Já viveram esse racismo Publicamente É o mito da democracia É o mito da democracia racial Que a gente sabe Que não existe O carnaval está aí O carnaval democratiza Essa democracia Não existe As balas sabem Os corpos Que elas encontram Você disse tudo Foram 4 mil aqui Contra 600 Os Estados Unidos 800 E também são casos Que a gente acompanha E recebe denúncias No nosso trabalho Lá no escritório Você se articulou Com o Dom Luiz Loxaio Na Câmara? Sim Como estamos sediados Na mesma cidade Muitas vezes As denúncias Chegam nos dois espaços Então a gente tem Essa colaboração Com o escritório da Câmara E para não ter retrabalho Nos atendimentos A gente conversa Para atender Os casos específicos Então se um caso Já é atendido Pelo Dom Luiz Geralmente o escritório Não acompanha Eu queria comentar Também esse ponto Que a Lourdes trouxe Da questão Do racismo E da violência Racializada No nosso Estado E aí falar Um pouco Da pauta quilombola Que a gente vem acompanhando E cresceu muito Nossa atuação Era uma meta Que o escritório Tinha Do planejamento Ainda de 2019 De como a população Quilombola Não tem uma assessoria Jurídica tão específica Aqui no Estado Da gente passar A acompanhar mais E no último período A gente tem Recebido mais Denúncias Durante esse último ano Da população quilombola E aí citar um fato Que foi recente Inclusive da invisibilidade Do racismo velado A gente acompanha Uma comunidade Que é Córrego de Ubaranas Na cidade de Aracati É isso? Isso E recentemente A gente teve Uma sentença Do juiz Federal Em que ele fala Em cita Que a comunidade Não foi Era um pedido De anulação Do procedimento Que declara Que diz Que aquela comunidade É quilombola Tentando falar Em uma linguagem Mais popular Digamos assim E aí É citado Nessa sentença De que Um dos motivos Que aquela comunidade Não seria Quilombola Digamos assim Que o processo Que foi feito Não seria Válido É porque no Ceará Não existiriam negros Que a abolição Aqui foi muito Foi muito antes Então assim Chocou o escritório Eu acredito Que chocará Todas as pessoas Que ficarem A par dessa situação Porque eu acho Que ela fere Muitas pessoas Os negros aqui Talvez não tenham tido Economicamente A importância Que tiveram Em outros locais Mas dizer Que não tem negro No Ceará E aí Isso fere também A Essa comunidade Em si Em sua identidade Em seu reconhecimento Fere o trabalho Das pessoas Dos antropólogos Que trabalharam Para identificar isso Porque Uma comunidade quilombola Ela não é Do dia para a noite Córrego de Ubaranas Agora, Cati Isso E aí É importante citar isso Que ele se dá Em diversas formas A Luz falou Da questão urbana Mas também se dá No meio rural Exatamente E eu acho Que é um pouco Vergonhoso Aqui para o nosso Estado A gente ter isso Numa Esquisito Numa sentença judicial A gente vai A Defensoria Pública Está atuando A gente também Está atuando Acredito que O Ministério Público Federal E o INCRA Que também estão Nessa ação Irão recorrer Dessa decisão Assim a gente espera Muito bem Miguel Rodrigues Do escritório Fretito Ele é o coordenador E a Maria de Lourdes Vieira Também do escritório O escritório É bom lembrar Ele tem cinco eixos principais Direito à cidade Direito à vida E à proteção Direito à terra No meio ambiente Povos e comunidades tradicionais Direito a não Discriminação Isso é É inaceitável Qualquer forma De discriminação Sim Totalmente E só voltando um pouco A esse caso Que o Miguel falou Ele traz Aquela ideia Justamente Da falsa abolição A gente recentemente Agora no dia 25 Teve a data magna A data magna Que é a data Que Que nos traz A reflexão Essa questão Da abolição Da escravização No Estado E traz Infelizmente Traz essa ideia De que a abolição Aconteceu antes Porque no Ceará Não existiam negros E o juiz Acabou refletindo isso Nessa decisão Que eu considero Absurda Racista É uma decisão federal Sim De um juiz federal Inclusive Com vários vícios Eu vou até procurar Que zelar Por todos esses direitos Mas infelizmente Para a população negra E como o Miguel falou Não só do urbano Como do interior Rural Tradicional Como no caso Das comunidades quilombolas A rotina A rotina de violação De violação de direitos De questionamento Da identidade De questionamento Até da negritude Das pessoas Ainda é uma realidade Muito presente Maria de Lourdes Vira Eu queria já agradecer E agradecer também O Miguel Quer acrescentar Mais alguma coisa Você falou um pouco Dos eixos Eu queria só comentar Rapidamente Para fechar esse ponto Da questão quilombola Só citar para as pessoas Que estão nos assistindo Que o levantamento Da Cerquice Que é a Organização Estadual Dos Povos Quilombolas Eu acho que Cita mais de 88 Comunidades quilombolas Então assim Não existe Não Essa afirmação De que não existe Povos quilombolas No Ceará É inteiramente falsa Descabida Descabida E falta De aprofundamento De estudos A gente tem Diversos teóricos Estudiosos No Ceará A gente tem que Se orgulhar disso Tem a professora Zé Uma Madeira Que inclusive Está no governo Do estado Que tem um trabalho Excelente Então assim Carece aí Um aprofundamento Nessa questão O professor Hilário Ferreira Também tem um estudo Específico sobre isso Falando um pouco Sobre os eixos Do escritório A gente atua Em todos esses eixos Acho que um Que eu falei Um pouco tempo Foi do Eixo cidade E aí Colocar aqui O Freitito Durante a pandemia O escritório Freitito Atuou muito No combate Aos despejos Forçados Porque as pessoas Em situação De vulnerabilidade Durante a pandemia Se elas fossem Se elas fossem para a rua Despejadas Ia ser uma calamidade Total Como foi Muitas vezes Porque não foram Respeitados Hoje Até semana passada A gente tem um número De 5.409 famílias Em ameaça De despejos Ou que foram Removidas Durante esse período No estado do Ceará Esse é um dado Subnotificado Que é só o que chega Até o escritório Freitito Freitito Faz parte da campanha Despejo Zero Que é uma campanha Nacional Que no Ceará A gente teve uma vitória Muito importante Que foi junto Ao Tribunal de Justiça A gente tem que louvar Essa iniciativa Do tribunal também Que foi um provimento Que é Vai construir um espaço De mediação E conciliação Dos conflitos Que sejam Esses despejos Forçados Os outros eixos De atuação Do escritório A gente trabalha Com conflitos socioambientais De grande escala Que vão atingir Populações rurais E também com Essas outras temáticas Que a gente já citou Ano passado O Freitito Acompanhou Mais Um número total De 70 mil famílias Porque a gente tem Mais de 150 casos Acompanhados Além de 215 Atendimentos Que a gente Fez só ano passado Então essas violações Que a Anistia Coloca No seu No seu relatório Nível macro A gente atende Ali na ponta No dia a dia E é um trabalho Que a Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará Tem prestado A sociedade cearense Que legal Miguel Rodrigo Obrigado Miguel Parabéns Pelo trabalho Do escritório Freitito Maria de Lourdes Vieira Obrigado Maria Obrigada Parabéns 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 Lembrando que o WhatsApp do escritório Freitito Está aí no vídeo 999403630 999403630 Eu conversei aqui Com os advogados O Miguel Rodrigues Que coordena o escritório Freitito Aqui da Assembleia E a Maria de Lourdes Vieira Maria de Lourdes Integra inclusive Comissão Promoção Da Igualdade Racial Da OAB E o Miguel Rodrigues Integra a Rede Nacional De Advogados e Advogadas E também A Comissão de Direitos Humanos Da OAB Muito obrigado Muito bom Tê-los Aqui no programa Questão de Ordem Volta amanhã Até lá Beleza E aí E aí